Dando sequência ao programa Tribuna Livre, a gente agora vai ao quadro Direito ao Direito com o Dr. Danilo Henrique falando, tirando suas dúvidas, esclarecendo um tema muito importante, Direito de Família Direito ao Direito é com ele, Dr. Danilo Henrique Neste bloco do programa Tribuna Livre, a gente tem um quadro Direito ao Direito com o Dr. Danilo Henrique e hoje a gente vai tratar sobre Direito de Família, que trata sobre casamento, adoção, o divórcio, o poder de família e assim como outros tantos assuntos de relevância Para isso a gente convidou mais uma vez aqui o Dr. Danilo Henrique para falar sobre Direito de Família dentro do quadro Direito ao Direito Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e vamos falar sobre Direito de Família Eu que agradeço o espaço mais uma vez, Márcio, estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas dos internautas Bom, já começando uma pergunta que a gente recebeu aqui dos nossos internautas é necessário cumprir quais requisitos para poder casar? Olha só, Márcio, basicamente para se casar você precisa fazer um pedido de habilitação Habilitação é basicamente você fazer um pedido junto ao cartório de registro civil de pessoas naturais e aí você vai apresentar uma série de documentos, o seu RG, o seu CPF, o seu comprovante de residência, a certidão de nascimento e aí o tabelião vai levantar toda essa documentação e encaminhar para o fórum, para a justiça, para a vara da família O que é que acontece na prática? Essa documentação dos interessados que vão se casar, que pretendem se casar vai ser levada a um edital que vai ficar por um prazo estipulado aí na lei para que caso haja alguma impugnação, algum interessado possa dizer qual seria o tipo de impugnação A impugnação basicamente seria de alguém que tem declarada a sua insanidade mental e ocultou isso quando dá a entrega dos documentos Seria também uma incapacidade com relação ao seu estado civil, de repente a pessoa já está casada e não pode casar por cima Então esse edital fica para poder fazer com que pessoas tomem conhecimento dessa união que vai ser feita E aí caso haja alguma impugnação, fica nesse prazo Após isso existe a solenidade, onde o juiz de direito vai celebrar essa união onde ela vai começar a produzir seus jurídicos e legais efeitos A gente está dentro do quadro Direito ao Direito com o doutor Danilo Henrique E você pode mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais Pelo Youtube, Facebook ou Instagram, tudo O Web TV Belo Chico, você vai lá, faz a sua pergunta, faz a sua dúvida E aí na próxima edição o doutor Danilo Henrique responde a sua pergunta Doutor, uma outra pergunta E a chamada união estável O que o senhor tem a dizer? Olha só, a união estável é aquela união de fato Em que as pessoas já convivem, mas sem terem celebrado o casamento O casamento civil, o casamento religioso A união estável, se você não tiver feito uma declaração Do tempo que você convive já de fato com a pessoa, maritalmente Ela pode ser reconhecida posteriormente para fins de patrimônio De gerar aí uma pensão Ou mesmo para fins sucessórios, né? Para questão de herança A união estável, ela precisa preencher três requisitos básicos, né? O Código Civil, como ele é de 2002 Ele diz que a união estável, ela deve ser feita entre homem e mulher Deve ser uma convivência pública e duradoura Com o intuito de constituir família Basicamente são os requisitos de um casamento Só que como não há solenidade, Márcio Aí nesse caso, ela é reconhecida, né? Porque há questões patrimoniais para se resolverem, né? Ela é reconhecida por um pedido ao juiz Se você vai informar o tempo Para que ela produza os efeitos legais Ela é semelhante ao casamento Mas é uma espécie de união informal, certo? Então os requisitos são basicamente esses Acontece que o texto da lei ficou um pouco defasado E aí existem os casos de união homoafetiva, né? Então se a lei diz que a união estável seria de homem e mulher Então como é que a gente vê pessoas do mesmo sexo convivendo? As pessoas do mesmo sexo, elas convivem com o amparo legal Fruto de uma ação que houve perante o Supremo Tribunal Federal Em que foi declarada a mesma legalidade para pessoas de sexos diferentes O homem e a mulher O amparo legal para fins patrimoniais Fins de sucessão, de herança E também de questão de alimentos Os mesmos direitos que é concedido Na letra fria da lei Que se reportava somente a homem e a mulher A gente está aqui no quadro Direito ao Direito Só lembrando que todas as sextas-feiras A partir das 8 horas Dentro do problema Tribunal Livre Nas nossas redes sociais Você pode esclarecer as suas dúvidas Em relação ao direito Manda lá a sua mensagem nas nossas redes sociais Continuando aqui com o doutor Danilo Henrique A gente já falou sobre casamento A gente já falou sobre não estável Sobre união homoafetiva É bom que se corriga isso Que é um tema que sempre tem Gera muita polêmica E o senhor explicou muitíssimo bem E agora a pergunta Já falamos sobre casamento Vamos falar um pouco sobre divórcio O que é necessário para o divórcio? Pronto Para o divórcio é necessário que haja vontade De pelo menos uma das pessoas Antigamente, no antigo Código de Direito Civil Era necessário que Quando um pedisse o divórcio O outro concordasse Isso não é mais necessário Basta A vontade unilateral de um É aquela história Quando um não quer Os dois não fazem Então, quando um quer separar Independentemente do consentimento do outro E sem explicar as razões Ninguém vai ser obrigado a conviver Pelo menos juridicamente com ninguém Dizem que só há o casamento eterno Na questão religiosa Como bem a Igreja Católica coloca Que ele é uma união matrimonial eterna Mas para fins de direito civil Ela pode ser dissolvida através do divórcio Por meio de uma ação Que deve ser manejada pela justiça E aí, independente de consentimento Contestação Ou mesmo que o outro esteja ausente Para isso existe a citação fictícia E o prazo vai fluir E essa união vai ser dissolvida Por meio do divórcio Que vai ser decretado E se tiver que esta patrimonial a se resolver Vai ser resolvida naquela ocasião Se há pensão de filhos para se resolver Vai ser naquela ocasião A pessoa que é interessada pode voltar Se tiver modificado o seu nome Pode usar novamente o nome de solteiro E vai estar totalmente desvinculada Da pessoa com quem você esteve casando A gente já falou sobre casamento Já falou sobre divórcio E quando há um divórcio Normalmente quando o casamento tem filhos Como é que se trata sobre a guarda dos filhos? Então, com relação a guarda dos filhos Filhos menores Geralmente nesse tipo de situação Fica aí E os filhos ficam com quem? Pela própria natureza Há uma preferência pela mãe A mãe sempre cuida Geralmente há divórcio Não tem data Mas para isso acontecer Pode acontecer em qualquer família Por alguma incompatibilidade De outro fator Os filhos geralmente ficam com as mães Mas em um mundo que nós vemos A igualdade de direitos Às vezes os pais requerem também As suas guardas dos filhos E aí vai Inclusive há processos de disputa De guarda judicial Então uma criança que às vezes não fala por si Há uma avaliação Quando está litigiosa a questão da guarda E para ver quem tem melhores condições Porque o estatuto da criança e do adolescente Versa sobre o tema Dizendo que deve ficar com a criança Se ela for menor Aquele que melhor atender os interesses da criança Então quem tiver condições melhores Não só financeiras Você vai olhar um conglomerado de situações Para que se veja Quem tem melhores condições de educação De carinho, de afeto, de atenção Para que essa pessoa fique com os filhos Às vezes a mãe Geneticamente ali Amamento e tudo mais Mas faz Tem maus-trados É ausente O pai é cheio de amor Para cuidar e tudo mais O caso concreto Quem vai dizer Mas é sempre bom Procurar um bom acordo Hoje existe A guarda compartilhada Onde ela passa Uma parte do tempo Com o pai Uma parte do tempo Com a mãe E há essa transição Amigável E é sempre bom chegar A um bom acordo Então a gente pode dizer Que hoje cada caso É um caso Exatamente Bom, a gente Está aqui conversando Com o doutor Danilo Henrique Dentro do quadro Direito ao Direito Do programa Tribuna Livre Essas foram as perguntas E hoje você pode participar Também do programa Juntos com a gente Do quadro Vai lá nas nossas redes sociais Você faz a sua pergunta Você expõe a sua dúvida E a gente esclarece aqui Doutor Dentro desse tema amplo Direito ao Direito ao Direito ao Direito Já agradecendo a sua presença E assim Já me convidando Para o próximo Para o próximo quadro Direito ao Direito E até que você Poderia colocar mais Em relação a esse amplo tema Olha só, Márcio Uma coisa que faltou explicar Mas também é de grande importância É quando há separação O divórcio E a guarda do filho Está comum Dos ex-cônjuges E aí como fica a questão da pensão A pensão é de responsabilidade dos dois Quando há uma separação Quando há uma separação E o filho ficou com a outra pessoa É comum que aquele que não está com a guarda Arque com as despesas da criança O que eu estou dizendo é comum Mas não é o normal O comum é o que vem acontecendo com frequência Quando você está na responsabilidade da criança Às vezes as mães querem se isentar Da responsabilidade financeira E aí é onde eu quero chegar E a pensão Qual o valor? Olha só Como a responsabilidade é dos dois Se a criança demanda um gasto De por exemplo 600 reais por mês 300 reais por mês Você deve considerar que a mãe já vem chegando junto Com toda a atenção Com a despesa da casa Tudo mais tarde O pai vem com aquele complemento Lembrando que a responsabilidade é dos dois Então tem pai que dá o abandono afetivo Achando que está arcando com sua responsabilidade De paternidade somente com a pensão E mal isso faz É muito comum a gente ver pais que não chegam junto nisso Então o que acontece? A pensão não tem só para fixar um valor estipulado legalmente Ela é fruto de uma equação entre a possibilidade do pai A necessidade do filho Ponderada pela razoabilidade e proporcionalidade Você imagina uma intersecção entre essas duas esferas Mais a outra esfera da razoabilidade Para se chegar ao meio termo É aquela história O pai diz quanto pode O filho diz quanto precisa E aí vão chegar ao meio termo Esse meio termo é que Dosado aí Pela proporcionalidade e a razoabilidade Vai chegar ao valor As pessoas têm um mito popular de dizer que é 30% Não é 30% Não é 10% Não é 5% Não é 100% O que acontece é que há limites Para que o alimentante Que é o pai Também não fique sem a sua capacidade de sobrevivência Ou tenha ela comprometida No caso Não além que diga valor O que vai dizer é o caso concreto Mas é sempre bom estar sempre informado dos seus direitos Qualquer dúvida Você procura o seu advogado Que confie em sua defensoria pública Bom, está aí o quadro Direito ao Direito Com o doutor Danilo Henrique Doutor, muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez Agradeço também a audiência E aos internautas O quadro Está aqui à disposição do doutor Para continuar com o quadro E eu desejo muito sucesso No seu programa No seu canal No próximo bloco A gente tem cobertura completa Da Semana do Exército Na primeira companhia de fantaria De Paulo Afonso Você não pode perder O Ero TV do Chico Um novo jeito de se comunicar Bom, está aí o quadro Direito ao Direito Com o doutor Danilo Henrique Esclarecendo Tirando suas dúvidas E você também pode participar do quadro Você pode mandar as suas perguntas As suas dúvidas Pelo nosso WhatsApp 79988780875 88780875 Ou manda lá as suas perguntas Pelas nossas redes sociais Facebook, Youtube Instagram WebTV Velho Chico E você E na próxima edição A gente manda A gente passa as perguntas Para o doutor Danilo E ele responde Para você WebTV Velho Chico Um novo jeito de se comunicar A gente passa a ver A gente passa a ver